Música Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé, uma frase famosa que mostra tanto a dúvida como a certeza de Tomé. Em primeiro lugar, a dúvida, porque ele não acreditou que Jesus tinha aparecido, talvez nem tenha acreditado que Jesus de fato tenha ressuscitado. Ele queria um sinal, ele queria uma prova concreta. E veja gente, nós somos muito parecidos com Tomé. Há momentos na nossa vida que a gente tem dificuldade para crer naquilo que não vemos. Nós queremos uma prova do amor de Deus, porque as marcas das mãos e dos pés eram as provas do amor de Deus. Tinha morrido na cruz, tinha dado a sua vida por nós e tem hora que nós também queremos provas. Se Deus me ama, então que Ele resolva os meus problemas. Se Deus me ama, que Ele me dê um sinal. Se Deus me ama, que Ele mude essa situação, que Ele mude essa circunstância. Então nós somos como Tomé, nós também duvidamos, nós também queremos provas concretas do amor de Deus. Constantemente nós estamos desafiando a Deus para que mostre fato de uma forma muito concreta que Ele nos ama. Mas é também uma profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Em um determinado momento, a dúvida foi vencida pela fé e Tomé, então, ele acredita, não naquilo que ele vê, mas ele acredita naquilo que a palavra diz. Então Tomé tem uma certeza. Ele sai da dúvida para a certeza. A fé, a fé, gente, ela é uma certeza. Eu gosto de dizer que a fé, ela não nos dá todas as respostas que nós queremos, mas ela nos dá uma certeza. Certeza do quê? A certeza do amor de Deus. Tomé tem essa certeza. Assim também, muitas vezes, nós temos essa certeza, né? Algo fala no nosso coração que Deus nos ama e nos deixa tranquilos em relação às dificuldades, em relação aos problemas da nossa vida. Mas a fé, gente, ela é uma luta, nós podemos dizer assim, né? É uma luta. Nós enfrentamos tentações, nós enfrentamos dúvidas, nós enfrentamos momentos difíceis na nossa fé, mas quando nós vencemos, nós crescemos na fé. Por que Deus permite dúvidas? Por que Ele permite tentações? Por que Ele permite dificuldades na nossa vida? Para que nós possamos vencê-las pelo poder da fé. Para que nesses momentos, em vez da nossa fé desaparecer, né? Ela venha a crescer. Pode acontecer as duas coisas. Ela pode desaparecer. Quantas são as pessoas que nos momentos difíceis da vida, perdem por completo a sua fé. Não acreditam mais, não conseguem confiar mais, né? Não buscam mais a Deus, porque acham que Deus ou não existe, ou Deus não está preocupado com elas. Mas quantas vezes também, na nossa vida, e na vida de muitos que nós conhecemos, a fé em meio às provações cresce, se fortalece, se torna uma fé robusta, né? Se torna uma fé que realmente fundamenta a nossa vida. A primeira leitura fala sobre isso, né? Diz assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Mundo o quê? Dúvidas, ilusões, dificuldades. Assim como com a nossa fé, conseguimos vitória sobre o mundo. A melhor segunda leitura de hoje, 1 João 5, 4. Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Esse título, Senhor e Deus, na época do apóstolo João, era aplicado a um imperador megalomaníaco, que era o imperador domiciano. Esse imperador, ele mandou espalhar por todo o império, estátuas suas. E ele mandou escrever aos pés das estátuas, ele mandou escrever, meu Senhor, escrever Senhor e Deus. E os cristãos precisavam fazer uma adoração pública, não só os cristãos, todos, né? Precisavam fazer uma adoração pública, que domiciano, ainda vivo, era Senhor e era Deus. Então, vejam, gente, que dificuldade, né? Para os cristãos. Por quê? Para os cristãos, para nós, cristãos, Senhor e Deus, é aplicado a Jesus. Não é? A Jesus, com a Santíssima Trindade, a ninguém mais, só Deus, é de fato o nosso Senhor. Ninguém mais. Mas, como eles tinham que proclamar isso publicamente, eles tiveram problemas. Por quê? Se eles não o fizessem, eles poderiam perder todos os seus bens e até mesmo poderiam morrer. Ser condenados à morte, por não professar a fé no imperador, isso era feito em público, e aí, então, a autoridade do local dava um documento onde atestava que aquela pessoa fez a sua profissão de fé na divindade, no senhorio do imperador domiciano. Mas, muitos, gente, perderam a fé, perderam a coragem. Muitos não tiveram coragem de enfrentar as consequências de não prestar um culto de adoração ao imperador. Mas, muitos perderam a vida porque não perderam a fé. Então, foi difícil esse momento e foi por causa disso que o apóstolo João incluiu no seu evangelho essa passagem. O evangelho de João foi escrito mais ou menos pelo ano 90 da era cristã. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado muitos anos, mas, como os cristãos estavam sendo perseguidos, alguns abandonando a fé e outros morrendo por causa da fé, João se lembrou do fato que aconteceu com Tomé, com todos os discípulos também e disse, nós também duvidamos, nós também nos afastamos de Deus, nós também, e aparece aqui Tomé como símbolo dessas dúvidas, mas também da fé e ele conta a história e mostra que Senhor e Deus somente pode ser aplicado a Jesus. Somente pode ser aplicado a Jesus. E aí, gente, nós chegamos no nosso tempo. É possível crer mais ou menos? É possível ter meia-fé? A palavra de Deus fala que não. Olha o que diz aqui, como pode o certo ter alguma coisa com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como é que Cristo e o diabo podem estar de acordo? Como é que um cristão e um descrente podem viver juntos ou ter alguma coisa em comum? Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Hoje nós diríamos assim, não dá para acender uma vela para Deus e o diabo. Mas muita gente acende. Uma vela para Deus e para o diabo. Por que, gente? Porque hoje nós estamos cercados de falsos deuses. Não temos mais estátuas, né, de imperadores, não. Mas nós temos muitos deuses ao nosso redor. E esses deuses pedem adoração e esses deuses pedem que nós os professemos como o Senhor e Deus da nossa vida. Como as coisas mais importantes das nossas vidas. Nós podemos incluir aqui como falsos deuses apego às pessoas ou pessoas. Podemos colocar coisas que podem se transformar em deuses para nós, senhores, para nós. Ideologias, o nosso mundo é cheio de ideologias de um tipo ou de outro. Filosofias, ideias, pensamentos, coisas que são apresentadas como valores e práticas. Então nós estamos cercados, gente, de deuses, de falsos deuses, pedindo todo o tempo a nossa adoração. Pedindo todo o tempo que essas coisas sejam colocadas no centro do nosso coração. Por exemplo, falando de ideologias, nós temos duas ideologias, digamos assim, de extremos, que é o chamado capitalismo, que é a ideologia onde os bens materiais são as coisas mais importantes, que domina grande parte da terra e muitos vivem para os bens materiais, adoram os bens materiais, têm os bens materiais como centro da sua vida, veja a política, veja a economia, veja tudo o que acontece ao nosso redor, tudo está sendo orquestrado pelo chamado capitalismo, né, esse desejo, esse afã pelos bens materiais, pelo conforto e tudo mais, qual, né, todos nós somos em certo sentido tocados. mas nós temos também, gente, comunismo, socialismo, marxismo, não é, que parece apresentar assim coisas interessantes, de partilha e de tantas coisas, mas tira a liberdade do ser humano, tira a dignidade muitas vezes do ser humano, não é verdade? então, quantos ismos nós temos ao nosso redor? Quantos desses ismos, dessas ideologias, seja capitalismo, seja socialismo, qualquer outra coisa que pede no dia de hoje que a gente tenha uma adesão total a essas coisas, não é? Que a gente tenha uma adesão total a essas coisas, então, como o domiciano que pedia adoração, professasse que adesão, fidelidade a Ele e não a Cristo, então, como no tempo do domiciano, hoje, com uma realidade diferente, mas com a mesma proposta de adoração a tudo aquilo que não é Cristo, nós somos desafiados, gente, nós vivemos num mundo onde há esse desafio, onde há esses falsos deuses, uma viagem que eu fiz, uma senhora que foi nossa guia, ela nos contou o seguinte, que o pai dela na Alemanha tinha sido, digamos assim, apoiador do nazismo, ele nasceu e viveu em Munique, onde nasceu e viveu grande parte da sua vida Hitler, e ele tinha apoiado o nazismo, tinha apoiado Hitler, e lógico, depois ele se desencantou, percebeu e eram propostas falsas, era mentira, né, que aquele homem dizia, mas a filha perguntou para o pai, já era falecido, pai, por que que o senhor se deixou levar pelas propostas de Hitler? E ele respondeu para ela, filho, eu nunca tinha visto um homem falar do jeito que ele falou, quando ele falava, ele nos hipnotizava, e não tinha como a gente dizer não, porque tudo que ele falava era muito bem construído, tudo que ele falava tinha sentido, tudo que ele falava batia nas nossas aspirações, por isso é que eu aderi a este homem, até perceber que era tudo mentira, e veja gente, hoje em dia também é assim, né, quantas mentiras nós temos, não é verdade? e quando uma pessoa passa a adorar esses falsos deuses, seja, seja pessoas ou ideias, o que que acontece? Acontece um estreitamento de consciência, a pessoa fica com uma consciência estreita, ela não consegue ver mais nada, ela emburrece, não é verdade, não consegue ver mais nada, ela pega discursos prontos, ela pega ideias prontas, e ela capta aquilo lá para ela, e ninguém pode falar mais nada, e ela não aceita refletir, pensar, ver, se realmente aquelas propostas, aquela pessoa, é da verdade ou da mentira, não consegue mais, por quê? Estreita, fica totalmente estreitado, como ficou estreitado, né, o pensamento daquele homem na Alemanha, por causa de Hitler, né, um homem popular, que iludiu, porque também a pessoa cai numa ilusão, gente, e não demora muito, ela cai na frustração e na decepção, por quê? Todo falso Deus, não é capaz de cumprir as suas promessas, não é capaz de nos dar aquilo que nós pedimos, ou precisamos, não, mas cedo ou mais tarde, as ideias que não estão de acordo com Cristo, vão cair por terra, por quê? Porque todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor, e nós cristãos, gente, e nós cristãos, nós cremos em Cristo, nós cremos na sua palavra, parece aqui no evangelho de hoje, por duas vezes, o primeiro dia da semana, primeiro dia da semana é o quê? É o domingo, é o dia que nós nos encontramos, Jesus, ele prometeu que estaria conosco, quando nós nos reuníssemos em nome dele, então mesmo que a gente não o veja, ele está aqui, dizendo, a paz esteja com vocês, quando nós de fato aderimos, cremos, nessa presença invisível, mas real de Deus, essa paz entra no nosso coração, e nos dá forças para enfrentarmos e vencermos a força da fé, as dificuldades, muitas vezes sofrendo, angustiados, mas ao mesmo tempo com o coração em paz, coração tranquilo, coração fortalecido pela presença do Senhor, que se manifesta pela fé, o fato de Ele estar aqui conosco, que fala conosco pela palavra, e nos alimenta pela Eucaristia, nós não seguimos ideias, gente, nós cristãos não seguimos ideias, a não ser o pensamento de Cristo, nós cristãos buscamos o comportamento de Cristo, nós cristãos possuímos os valores de Cristo, não dá para negociar, não dá para ser Cristo e mais não sei quem, ou mais tal ideia, para o cristão, Senhor e Deus, não é outro, a não ser Cristo, não tem outro Senhor e Deus, por melhor que Ele pareça ser, por mais verdadeiro que talvez Ele até seja, por mais que as suas ideias, as suas ideologias pareçam ser maravilhosas e vão resolver os problemas do mundo, serão salvadores da pátria, gente, nós cremos em Cristo, a nossa adesão não é adesão de líderes populistas, a nossa adesão não é adesão de ideologias, não é adesão de partidos, não é adesão disso, daquilo, a nossa adesão como cristãos é de Cristo, é uma adesão por Cristo e não por nada que não seja de Cristo, tudo bem, se as coisas que nos são ditas, que nós analisamos, tiverem convergência para Cristo, que as vezes muitas coisas tem, próprio Jesus mesmo disse, quem não está contra nós, está a nosso favor, mas se forem na direção contrária de Cristo, não cabe a nós cristãos, não importa quem seja, não importa o que fale, não importa o jeito que se apresente, não importa, não tenha a vir conosco, nós não podemos dar guarita ao nosso coração para essas coisas, também é que fala gente, da comunidade cristã, a primeira leitura fala da comunidade, e a comunidade cristã é a nossa nova pátria, por quê? Porque é governada pelo nosso Senhor, tem os valores do nosso Senhor, tem as ideias do nosso Senhor, a comunidade cristã com todos seus defeitos, limitações, porque é feita de pessoas humanas, feita por nós, é na verdade a proposta de Cristo para o mundo novo, essa é a proposta de Cristo para o mundo novo, veja o que diz aqui na primeira leitura, diz assim, todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo, ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros que tinham, não havia entre eles nenhum necessitado, isso é o grande ideal de Cristo para o mundo, e não confunda essas coisas com ideologias, porque as ideologias elas nascem de um líder, da fala de alguém, mas a comunidade cristã nasce da experiência de Cristo ressuscitado, a comunidade cristã gente, é na verdade a nossa esperança, é a nossa meta, é o nosso sonho, é o nosso testemunho maior, que nós devemos construir, é fácil, não é fácil, mas nós estamos nessa missão, de acreditar em Cristo, seguir o seu pensamento, não outro pensamento, não outro pensamento, tem coisas que são incompatíveis com a fé cristã, tem ideias que por mais que pareçam boas, às vezes até se assemelham a isso, mas elas nascem de homens, falhos, às vezes com boa vontade, mas falhos, mas a palavra de Deus nasce de Cristo, ou nós temos como cristãos, Jesus como Senhor e Deus na nossa vida, e não a partilha, não é possível que um cristão fique tão absorvido por ideologias, não é possível que um cristão adore a criatura, não é possível que um cristão viva preso a certas coisas, sem analisar, sem passar pelo filtro de Cristo, não é possível, gente, não dá, aí nós vamos fazendo concessões como fizeram muitos dos cristãos que perderam a sua fé para adorar a figura do imperador, mas se nós não fizermos concessão, com certeza nossa vida não será fácil, nós não estaremos politicamente corretos, nós não faremos o que todos fazem, não pensaremos como todos pensam, não seremos como todos são, nós seremos diferentes, nós traremos uma proposta de luz, nós traremos uma proposta de verdadeira transformação que tem o seu início dentro do ser humano e não nas coisas, nós seremos gente, uma luz para esse mundo se nós de fato professarmos que Jesus é o único Senhor e o único Deus que nós temos, cuidado, nós estamos em tempos de falsos deuses, surgem aqui em todos os lugares do mundo, líderes, ideias, filosofias de todo tipo, todo tipo, todo lugar, todas as situações que nós vivemos, cuidado, para a gente não ser como aquele homem hipnotizado por essas coisas, para a gente não ser como aquele homem que eu falei do Hitler, dominado por essas coisas, para que a gente não venha perceber cedo ou tarde que todas essas coisas consistem em ilusão e vão criar frustração e decepção, somente Deus é que não nos decepciona, o resto tudo está fadado ao fracasso, por melhor que seja, mas nós temos algo melhor gente, que é Cristo, a palavra de Cristo, o ser de Cristo, a orientação de Cristo, sinceramente dizendo, nós não precisamos de mais nada, sinceramente dizendo, nós temos do Evangelho tudo o que nós precisamos para construir um mundo novo, uma sociedade mais justa, sinceramente dizendo, nós não precisamos de líderes populistas, nós não precisamos de ideologias, nós não de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro, nós não precisamos de ideias, nós precisamos da palavra e da presença do Cristo ressuscitado, que de fato tem vida para nós, o resto é mentira, por melhor mesmo que nasça da sinceridade, mas se não está alicerçado em Cristo, está construído sobre a areia movidiça, e mais cedo e mais tarde, quando caem os nossos ídolos, quando os nossos ídolos nos decepcionam, gente, parece que um pedaço da nossa vida foi embora junto, aí a gente passa e não acredita, aí mais ninguém e mais nada, mas o problema não são as pessoas, porque a Bíblia já avisa há mais de dois mil anos, que todo ser humano é fraco e pecador, baldito homem que confia no outro homem, o problema não são as pessoas que nos decepcionam, o problema, gente, somos nós que não entendemos que é assim mesmo e vai ser assim, foi assim, desde o início do mundo e é assim hoje e será assim amanhã, somente quando nós tivermos Cristo em verdade, como cristãos, não estou falando para outros, quem não tem Cristo tem que achar alguma ideia, tem que viver por algum sonho, tem que ter algum ideal, mas para nós que somos cristãos, gente, o é Cristo não é nada, o que passar pelo filtro de Cristo nós podemos acolher, mas o que não passa pelo filtro de Cristo e como é que nós sabemos, a palavra de Deus é bem claro, pelo fruto se conhece, uma árvore, basta ver o fruto, basta ver o que gera, é bom, é de Deus, está passando pelo filtro, não é, amai-vos uns aos outros, nós vimos no mandamento hoje, mandamento, não é, é violência, é, é, revolta, é, tudo de ruim, pode ter certeza, aquilo não pertence a Deus, é só uma ideia, é só uma ideologia, é só um monte de coisa, só não é, verdade, que a verdade, vem unicamente, somente, do Espírito de Cristo, cuidado, cuidado, nós cristãos, para a gente não ser, levado, pela ilusão, da mentira, amém, vamos ficar em pé, vamos repetir, como, disse hoje, né, nosso querido Tomé, né, vamos julgar Tomé não, porque ele, ele representa todos nós, né, dúvidas e incertezas, mas vamos repetir como ele, querendo que a certeza, habite o nosso coração, meu Senhor e meu Deus, mais uma vez, Jesus, meu Senhor, e meu Deus, amém.